Boa tarde, vamos dar início ao último dia do 3º Festival de Fado de Faro. Vamos ter agora às sete e meia, penso que está na hora. Ontem foi a noite dedicada aos Fadichos de Faro, mas para estar comprado faltava o que vai exatamente iniciar esta sua performance agora. Às sete e trinta, Luís Manhuta. Depois às nove e trinta, às nove e trinta, às vinte e vinte e vinte e trinta, teremos então o projeto de almoraria que vai ficar aqui não meia hora, não uma hora eventualmente, se calhar até vocês quiserem. Não, que bota-se palmas porque tu ganhas a ouro, quanto mais tempo tiveres aí, mais ganhas, eu já percebi isso. Está bem, mas está bem. Pronto. Então, convosco que não vai ficar Luís Manhuta. Obrigado. Muito boa noite a todos. Boa noite. Hoje não posso falar muito, só tenho meia hora. Hoje é o chamado best-off. Eu já vou mais para a frente. Bom, agora o que pensam é o poste. Eu vou mandar tirar os postes do Curitiba ao ano. Tenho só o chapéu. Eu vou mandar tirar os postes do Curitiba ao ano. E a minha sombra bem unida, a dele e a tua. E a minha sombra já esquecida, surpreendida, parou na rua. Os dois bem juntos, tu e ele, nenhum reparou. E a outra sombra era daquele que tu não queres, mas já te amou. É madrugada, não importa. Neste silêncio há mais verdade. A noite é triste e tão sozinha. Parece minha toda a cidade. Nem um cigarro me conforta, nem o luar hoje me abraça. Eu não te encontrerei jamais. E destas noites sempre iguais, sou mais uma sombra que passa. Sombra que passa e nada mais. Ao longo desta madrugada, a sombra da vida. Mora nas pedras da calçada, já não tem nada. Mora nas pedras da calçada, já não tem nada. Mora nas pedras da calçada, já não tem nada. Quando amanhã nasce enfeitada, pelo sol que a procura. Nem sabe o quanto a madrugada, chora baixinho, tanta amargura. É madrugada, não importa. Neste silêncio há mais verdade. A noite é triste e tão sozinha. Mora nas pedras da calçada, nem o luar hoje me abraça. Eu não te encontrerei jamais. E nestas noites sempre iguais, sou mais uma sombra que passa. Sombra que passa e nada mais. Olha a cantar. Tem um cigarro que conforta. Quem é o luar hoje me abraça. Eu não te encontrerei jamais. E nestas noites sempre iguais, sou mais uma sombra que passa. Sombra que passa e nada mais. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, Faro. Boa noite. Tão poucas vezes que eu digo isto. Boa noite, Faro. Boa noite. Diz? Ah, pois é, boa tarde. Pois é, boa tarde ainda. E ainda é mais raro dizer, boa tarde, Faro. É verdade. É um presente estar aqui na terceira edição deste festival de Fado de Faro. Espero estar aqui mais vezes e mais anos e voltar a estes palcos deste festival. E que realmente ele se torne cada vez maior. E também que também se torne cada vez maior. Também temos de acessibilidade para as pessoas terem mais cadeiras e mais sítios para se sentarem para vir. É que tenho a certeza que mais cadeiras houvesse. Mais pessoas iriam estar tanto agora como mais logo. Tenho a certeza. E obrigado por estarem aqui neste pôr-do-sol. É um sunset de Fado. De seguida vou cantar um Fado adicional. Fado de Raul Pinto. Que se chama Disse-te a Deus. Espero que gostem. Obrigado. Disse-te a Deus. Não me lembro Em que dia de setembro Só sei que era madrugada A rua estava deserta E até a lua discreta Fingiu que não deu por nada A rua estava deserta E até a lua discreta Fingiu que não deu por nada Sorrimos à despedida Como quem sabe que a vida É nome que a morte tem Nunca mais nos encontramos E nunca mais perguntamos Um pelo outro A ninguém Nunca mais nos encontramos E nunca mais perguntamos Um pelo outro A ninguém Que memória Ou que saudade Contará toda a verdade Do que não fomos capazes Por saudade Ou por memória Eu só sei contar a história Da falta que tu me fazes Por saudade Ou por memória Eu só sei contar a história Da falta que tu me fazes Vamos dar uma voltinha às nossas tradições Apesar de controversas No tempo em que tu me fazia as touradas Que se mostrava Dos amores novos Bonitos E que não se queriam partilhar com ninguém Partilhavas a alegria do amor Põe as tuas argolas Põe as tuas argolas nas orelhas Calça, chinelo, leve, meia branca Sou um cabelo Põe rosas, vermelhas Que vamos a morar da Vila Franca Hás de ir a trajar bem E a dar nas vistas E dizer mal de ti Que ninguém pense Quero mostrar a todos os fadistas Que a mais bela fadista me pertence Quando a praça estiver toda a colunha Que vamos a ganhar Ninguém o nega E quando tocar Provoi a unha Eu hei de te oferecer A melhor pega Há vermos de sear Fora de portas Onde a minha guitarra Vai dar prato Ali De que girão Horas mortas Hás de mostrar Como se canta o fando Hey Onde a minha guitarra Vai dar prato Ai, ali, que que giram horas mortas Hás de mostrar como se canta o fado Muito obrigado! Muito obrigado! E continuando nesta seleção de Best Of Vou-vos pôr a cantar, está bem? Vamos cantar de tal maneira que a vibração das nossas vozes vai fazer ondas aqui na doca de fado Então os baques vão vigilar Mas tenho que vos dizer que é mesmo Estou aqui a cantar em cima e estou mesmo muito feliz E estou mesmo muito ilucionado por cantar Com a vista que eu tenho todos os dias que é da minha cidade E é mesmo muito bom estar a cantar aqui Muito obrigado! Conheço praticamente toda a gente Obrigado por serem aqui Muito obrigado! Vamos dar uma volta até Lisboa Cidade que eu gosto muito de ir lá passear só E de mês a mês consigo ir lá cantar E de viver tantas histórias bonitas por lá passear E se alguém quiser tiver curiosidade Viste um bloco onde contem-lhes histórias todas que eu vi lá Chama-se Marapanista No castelo ponho o cotovelo Em alfama, descanso, olhando e assim espaço no velo de azul e mar À Ribeira eu encosto a cabeça da almofada Na cama do tejo com lençóis bordados À pressa na campraia e um beijo Lisboa, menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem, não pura Eu sei os são as colinas, Marina Pagão que os meus olhos veem, não pura Pagão que me traz à porta, ternura Cidade a ponto luz, bordada Doalha a beira mar Lisboa, menina e moça Amada Cidade a mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas na graça Eu vejo-te nua Quando um pombo te olha Sorrir és mulher da rumba E no bairro mais alto do sonho Põe o fato que eu soube inventar Há guarda em-te de vida E padronho que nos faz cantar Bora lá, recimento Lisboa, menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem, não pura E os seios são as colinas, Marina Pagão que me traz à porta Cidade a ponto luz, bordada Toalha a beira mar Lisboa, menina e moça Cidade a mulher da minha vida Lisboa do meu amor Deitada Cidade por minhas mãos Despida Lisboa, menina e moça Amada Cidade a mulher da nossa vida Cidade a mulher da minha vida Ah, o fato tem que ser com vinte Pois, mas é para quem ouve Para quem canta nem pensar, não é? Claro, então não te queres cantar? Vou cantar aquelas que vocês gostam Mas tenho que cantar aquelas que eu gosto Pode ser? Eu quero Este fato é uma outra muito bonita Eu espero que gostem Eu quero, eu sei o que quero A vida para mim é assim Eu quero, eu sei onde vou Eu quero Mas não quero, nem pudero Que possa julgar de mim Tudo aquilo que não sou Não quero, não quero Quero seguir o caminho da verdade Deus queira Que este amor seja sincero Se for caminho errado Se for caminho errado Será mais um pecado E amor por caridade E amor por caridade Não quero Escuta, medita, tem calma Eu quero, eu quero Eu quero chamar-te à razão Não quero desdém nem ciúme Não quero O fogo que tens na alma Faz queimar meu coração Quero apagar esse lume Quero apagar esse lume Eu quero Quero seguir o caminho O caminho da verdade Deus queira Que este amor seja sincero Se for caminho errado Será mais um pecado E amor por caridade Não quero Se for caminho errado Será mais um pecado E amor por caridade Não, não, não quero Obrigado Vamos a um clássico Daqueles antigos Bem bonitos Gostava tanto Que isto fosse escrito Para mim Mas não foi A severa foi-se embora O tempo para mim parou O passado foi com ela Para mim Não mais voltou As horas para mim As horas para mim são dias As horas para mim são dias Os dias para mim são anos Recordação é saudade Recordação é saudade Saudades são desenganos O tempo O tempo volta para mim são dias Traz-me tudo o que eu perdi Tem pena e dá a minha vida A vida que eu já vivi O tempo volta para mim é saudade O tempo volta para mim é saudade O tempo volta para mim é saudade Mata as minhas esperanças Mas vê que até o próprio sol volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs Porque será que o passado E o amor são tão iguais Porque será que o amor Quando vai Não volta mais Às vezes até melhor Mas para mim é severa Mas para mim é severa É o eco dos meus passos Eu tenho a saudade à espera Eu tenho a saudade à espera Que ela volte para os meus braços O tempo, bora Volta para trás Traz-me tudo o que eu perdi Tem pena e dá a minha vida A vida que eu já vivi O tempo volta para trás Mata as minhas esperanças Vais Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs O tempo volta para as manhãs Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs É um dos fatos que eu mais gosto E sei que muita gente também gosta Que é o fato de Maria Rita Procura Vá Para todos vocês este poema bonito Lindo de António Rocha Procura Vá É o fato de Maria Rita O fato de Maria Rita Andei à tua procura Na rua do esquecimento Procurei mas não te vi Nessa noite fria e escura Ouvi apenas o vento Que veio falar-me de ti Não sei se o vento mentir Ou me disse com verdade Coisas que nem adivinhar Pois contou-me que te vi Fui na travessa da saudade E tinha saudades milha Fui lá mas não vi ninguém Apenas a voz do vento Que me deixou triste E sorpreso Porque te vi com alguém Vem nesse preciso momento Junto ao beco do desprezo Cansado de procurar-te Ruas e ruas em vão E tu sem nunca aparecer Resolve então esperar-te no largo da solidão Podes vir quando quiser Podes vir quando quiser No largo da solidão Podes vir quando quiser Vem no lado da solidão E tu sem nunca aparecer Podes vir quando quiser Vem no lado da solidão Vem no lado da solidão Vem no lado da solidão Antes de subir embora, vamos cantar, vamos cantar o último fato. Pois é, querendo mais, tem que ser desde ali à venda. Tenho uma caixa empatada lá em casa. Na tempão, está tapada. Nós já tampa tempão. Tenho uma caixa empatada lá em casa, ao longo desse tempo. Está aqui em baixo, já trouxe. Tenho uma caixa, mas... Quase, tem duas. Por isso, se alguém quiser, já sabem que nesses dias especiais eu ofereço sempre cedês a toda a gente. Mas a caixa custa 10 euros. Portanto, quem quiser, pronto. Então, muito obrigado por ter ouvido. Tudo que eu disse, vocês não entendem nada. Mas é isso que é Fado. Fado é tudo sobre emoções. Você ouve, você sentiu, você gostou, você cria, você cria e você vai de casa feliz. É isso que é isso, Fado. Muito obrigado por vir aqui com nós. O concerto vai continuar novamente às 9h30. Muito obrigado. Agradecer ao Luís, que está ali no som, e ao meu grande primo, que é o moço mais giro de Faro, a seguir a mim, que é o Didier. Está também nas luzes, muito obrigado. Ao Valentim Felipe e ao Tiago Valentim. Muito obrigado. Este moço é um moço malinho de Faro, porque ele não levou-se, não era? Era ele também. E a todos vós que estiveram aqui comigo, fizeram este carinho de passar aqui esta meia hora comigo. Muito obrigado. E muito obrigado pelas coisas bonitas que fazem no Facebook e no Instagram. Os problemas, as mensagens, as fotografias. Vocês nem imaginam as coisas bonitas que nos dão sem saberem às vezes. Publicam uma fotografia, ai que fixe, uma fotografia com a Manguita, vou publicar. Isso dá-nos uma alegria que vocês nem imaginam. Às vezes chega em momentos que a gente estamos mesmo naquela palavra que você pode dizer ao microfone. E que estamos muito tristes. E que estamos em baixo, vocês nem imaginam. E de repente aparece uma fotografia de um momento que a gente já nem se lembra. E isso é muito bonito. Portanto, ser artista também é isto. É receber não só as palmas do momento em que acontece, mas a gente depois recebe durante o dia, recebe durante a noite. Recebe, amanhã recebe à tarde e recebe quando menos espera. Muito obrigado mesmo por isso. Obrigado. E estou a ver ali um grupo da moto que vamos laurear altamente. Bora lá. Está amanhã, vamos aos budas. Muito obrigado a todos, a sério. Vocês fazem isto muito mais fácil. Obrigado. Passeio pelo mundo inteiro Por gostar da vida boa Mas não mora no estrangeiro O Fado mora em Lisboa Já morou na moraria Mas depois num sobressalto Tratou da mudança e um dia Veio mesmo aqui para faro O Fadinho mora sempre por castigo Num bairro antigo Num bairro antigo E a seu lado para falarem E a seu lado para falarem à vontade Mora a saudade Mora a saudade Quase em frente numa casa de pobreza Viva a tristeza Viva a tristeza Viva a tristeza Viva a tristeza Chama a tristeza Viva 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 a tristeza